Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia graças a Deus. Estamos indo em família. Eu lembro quando nós descemos aqui, um dia gravando também assim. Vindo do almoço, de pé com o Leônidas, bem novinho, enrolado no lençol. E olha o tamanho que já tá na carcunda do pai. Desse tamanho já tá aprendendo a assoviar, galera. Minha gente, vocês agredem que ele já tá assoviando o Leônidas? Assim, ó. Tem hora que ele farrar assim, já. Já tá aprendendo já. Eita, Jesus, estamos indo pra o almoço, minha gente. Já tô aqui com sombrinha, salada, bolsa. Tem que pegar a chave, né, amor? Você pegou o filtro ali. Pego essa. Aí, minha gente, deu uma traguinha agora que tá assim. Os dias estão assim, ou fica chovendo e aquela neblina, bem inverno mesmo. Ou então dá uma garoinha, depois limpa, fica querendo meio que vir um solzinho. Aí, a gente pensei que vai passar o dia estiado marroquês, chove de novo. Aí, deu uma estiadazinha agora, mais tarde, já aparece chuva de novo. Esse vento tá sendo bom pra explantação com a Leônidas, ficou de hoje na menininha. Na menininha, tem uma menininha ali, ó, na frente da casa. Deixa eu ser curioso, menina. Aí, tamo indo pro almoço. Olha, Leônidas viu Dora, Dora gritando de lá, e ele tá aqui. Segura, mãe. A felicidade deles. Eu achei uma bebê de plástico. Sim. Fui diabo, você adora. Olha, 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 olha. Olha, minha gente, por aqui já almoçamos, já comemos sobremesa, soltei Leônidas aqui. Era tudo que ele queria. Rodou aqui a cozinha todinha. Subiu aqui, aí vai parar ali, olha. Tá aqui, brincando. Todo mundo já debucheia aqui, olha. Enchei esse, já é esse. Enchei que ele tá com o braço escorado no bucho. Eita, dá preguiça depois do almoço. Olha, os babás das nossas crianças estão ali, olha. Eu engenhar aqui, tu balou a fuga. Isso aí é esse de que lute, ali. Já brincaram que sai ali com Leônidas e Dora. Cada um com um, é ver que é deles. Não é? Tem que ser dois mesmo, Zé, só combina vocês com dois, assim, de início. Leônidas gosta de dançar, né? Olha, minha gente, por aqui a chuvinha chegou. Olha. A neblina, a chuva. E pai e filha aqui sentado, conversando e debuinhando feijão. Feijãozinho verde. Mais uma hora que nós estamos aqui. Mais uma hora que você está aí mesmo, olha. Agora é bom, minha gente, sentar no canto debuinhando um monte de feijão, assim, né? Olha onde Deus quer. Olha onde Deus quer pegar. Olha, pega um, pega. Pega. De bui também. Ele quer comer. E a chuvinha rolando, viu? Coisa boa. Amanhã vai estar cozinhado esse feijão. Né, Toei? Amanhã tem o terço, ó. Terço mesmo, é. Vixe, vem no dia do feio, papai. O menino está aqui conversando. Estamos aqui na frente, ó. Agora está ali, aproveita lá a chuva. E, minha gente, a preguicinha da tarde, desse dia chuvoso, frio, não me deixou aparecer, viu? Leonidas dormiu. Leonidas dormiu, aproveitei, fiquei deitadinha, assistindo, coisa que eu não faço há uns cinco meses. É me deitar ou me sentar num canto e assistir alguma coisa. Aí, assisti, acho que bem uma hora, foi o tempo que Leonidas dormiu. Alan foi jogar bola, aí fiquei aqui com ele. Aí, Alan chegou, está lá em cima no quarto com ele e eu vim preparar alguma coisa para a Leonidas lanchar, jantar. Porque, normalmente, sábado e domingo, como nós não almoçamos em casa, né? Aí, não faço janta. Aí, nós sempre lancha. Ou uma pizza, ou um pastel. Aí, hoje a gente pediu o lanche. Aí, como eu não dou, né? A Leonidas, eu estou aqui fazendo meio que uma sopinha para ele. Aí, ó, está aqui já no fogo. Está feio, mas está bonito, viu, minha gente? Cheiroso. Aí, eu sempre coloco uns pedaços de frango e deixo a coxa, assim, também, grande. Porque, depois, eu bato num liquidificador para ficar mais cremoso e desciar ela. Mas, aí, estou aqui ajeitando para finalizar, ó. Mas, tem macarrão. Eita, peraí, ainda. Aí, eu coloco esse macarrão, ó. Dá para vocês verem? O macarrão, esses, que é que nem umas bolinhas. Aí, tem cenoura, batatinha, temperos. E está aqui. Vou colocar para cozinhar agora. E, a gente, por aqui, a janta de Leonidas ficou pronta. Era para ser uma sopa, porém, o caldo secou. Mas, ele adora também, quando fica assim, está bem cremosinho. Queria dar com o caldinho, mas, botei ali, errei a quantidade, aí secou. Aí, só ficou assim, cremosinho. Aí, ela pediu umas batatas aqui, olha. Está aqui comendo. Já está aqui. Vai, vai. Vai. Vai, quem é que está fazendo? Vai. Está fazendo como? Ele mesmo fica com a mão, né? Olha, quer comidinha? Está delícia. Está? Vai, que dá a janta. Ai, minha gente, ele gostou, viu? Ele gosta de macarrão, de arroz. Quando a gente faz assim, ou com carne. Com o frango, né? Ou com a carne moída. Está que nem o meu macarrão na pressão, né, amor? Meio. E é uma delícia, um dia eu vou fazer com esse macarrãozinho para nós. Porque ele fica bem cremosão, olha. Bem grossinho. Não é, mãe? Já sujou a roupa. Vamos comer. Olha, minha gente, por aqui, Léo ainda comeu uma boa poção. A cara dele, Léo. Está bom? Quer mais ainda, né? Hein? Meu querido. Quer mais? Ele quer mais ainda. Olha. Quer mais, hein? Esse é o bução, é, mamãe? Aí senta ele bem direitinho, minha gente. Ele só gosta de ficar assim quando senta nessa cadeira. Dá essa taxa todinha para comer. Eita, Jesus. Quer mais? Agora encheu mesmo, olha. Agora encheu. Eu imaginei bebendo isso daqui. Isso daqui é ketchup. Chegou o fiozinho, ó. Meu Deus do céu. Chegou e repunou, imaginando. Muito ruim ketchup, porque é doce. Tira o sabor das coisas. Leandro, está aqui a rocha, né? Vai comer todinha a panela, não é? Eu botei muito, tá bom que eu botei muito. Meu filho quer ficar quase sem caber dentro da ralhu, quer? Sim. Ih, eu estava brincando, mas ele fazendo assim, ele fazia. Ele fica fazendo, ele mesmo com a mãozinha dele. Hum, o meu lindo. Minha gente. Jantamos, dei banho, Leandro, ainda estumei banho. Estou aqui resolvendo umas coisas, fazendo umas contas. Resolvendo umas coisas aqui. E aí, vou dar uma organizada aqui na cozinha, que ficou tudo aqui na mesa. Ainda já está dormindo, para eu poder também dormir, né? E é isso, minha gente. Hoje foi um dia assim bem de boa, um dia chuvoso por aqui. Aquele friozinho, aquele climinha. Aí, fiquei de boa em casa mesmo. Está um frio aqui embaixo. E vou encerrar o vídeo por aqui, minha gente. Amanhã é um novo dia, se Deus quiser. Amanhã os meninos voltam aqui à nossa obra, para finalizar essa obra, com a graça de Deus. Estou com a cara a ser acabada, mas um dia eu me reerguerei. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.